Tem pai que é, ah, tipo assim, fofo. Mas tem pai que é, digamos, de pulso firme. Tem também pai que é, ah, irresistível. Tem pai que é como a gente, como o filho, plugadaço. E claro, tem um shopping que é a cara do seu pai. Dia dos Pais no GV Shopping. Seu pai muito mais presente. Tchau.